O nome é Daniel, que eu sou o amor, o amor é o nosso amor E agora eu chorei o moradinho, mas hoje eu sou o que eu faço o amor Refil, produção, e já divulgação, arrumchamos E aí, só tem final Pegar o violão, um copo de cerveja, um cigarro Eu não tô nada bem, e minha ex beijando eu tô dentro do carro Não sei por que me ligo, só saudar, chorar, querem, explorar, querendo gostar Eu não fiquei com ninguém, te esperei, confiei, é demais, nem eu nem de novo, quebrei a cara Mais uma vez, então me fornei por você Mais uma vez, meu coração deu perder A culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua Vem deixar que sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Tenta me amar e agora fala Que droga de amor é esse que eu senti Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o que, e hoje eu sou o que Hoje eu estou cansado pra você Pegar o violão, um copo de cerveja, um cigarro Eu não tô nada bem, e minha ex beijando eu tô dentro do carro Não sei por que me ligo, só saudar, chorar, querem, explorar, querendo Eu não fiquei com ninguém, te esperei, confiei, é demais, nem eu nem de novo, quebrei a cara Mais uma vez, então me fornei por você Mais uma vez, meu coração deu perder A culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa que sofrendo, eu não quero ajudar Eu fui tão inocente por acreditar Quem tá me amar e agora fala Que droga de amor é esse que eu senti Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o que, e hoje eu sou o que Hoje eu sou o passado pra você